Um acidente na avenida Dr. Ismael Alonso e Alonso na manhã desta terça-feira terminou com mais um carro dentro do córrego Cubatão. Um escorte foi arremessado quando o motorista de um outro veículo tentou fazer uma conversão na via. O acidente aconteceu próximo ao estádio municipal José Lancha Filho. O motorista do Ford foi socorrido pelos bombeiros e internado com ferimentos no rosto.